Nossa, mano Olha aquele loot ali, velho Calma, King, calma Se você fechar pra lá A gente tem que ir lá na hora, velho Não falta deixar esse cara pegar O cara editou Meu editor, editor Esse é quatro Se esse cara continuar Vou descer quatro nele Calma, King Vou descer quatro nele Segura, segura, segura Fechando o loot Vou descer quatro nele Dei dano, dei dano Batei no mini Vem pra cá Vem pra cá, King Vem pra cá Vem agora, mano Vem agora E aí, qual é a sua calma? Mano Olha os caras viram foco, viram foco Meu Deus, você deixou aberto aí, King King, ajuda eu Aqui eu tô tomando foco, velho Calma, tem que devolver dano Ele tomou tiro, ele tomou tiro Morreu aqui embaixo, King Ó, King, o loot aqui na frente Vem, vem, vem Comigo, comigo, comigo Vem, King Vem, King Tá muito easy esse loot Peguei Boa Trampa tudo Pega aí, pega aí Boa Eu não deixei aberto, Black Os cara quebrou, tá? Relaxa, relaxa Já foi, já foi Só bora focar no jogo agora Eu tenho PED Nós temos tudo Nós temos tudo, King Bala de R, você tem? Tô, tô, peguei muito Tô, peguei Boa, valeu Vem vindo, King Vem vindo, tem mais loot pra cá Ah, pegaram o loot, velho Nossa, eu quero aqui, eu quero aqui Boa Nossa, o damage moscou, velho Peguei C4 Sobrou C4, sobre o C4 É bom você pegar Não consigo, não consigo Tá, eu Não consegue? Eu posso tacar Eu posso tacar Calma, calma Vamos subir a base aqui de pedra De pedra Sobe, 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 sobe Tem pedra pra repor Cuidado quando você for subir Pra você não tomar um laser, viu? Os caras vão querer focar Tá, pega de volta Vamos focar alguém com o C4 Cadê? Aqui mesmo, ó Agora Quem, quem, quem? Aqui, ó Vai, 3, 2, 1, go Nice Mano Olha o loot Tem Skar Mística, velho Nossa, moleque Cuidado Skar Mística, peguei A gente vai tomando foco minha vida Mano, dropei um Baiacura aqui Peguei o Desempuxadora Consegue vir aqui? Consegui, consigo Mas tem mais C4, King Mas tem mais C4, velho Tem mais 6 C4 Tem C4 sobrando aqui Bora? Aonde? Safe, 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 safe Peguei a Roxy Tá Eu vou botar um Pad Você tem Pad, King? Tenho, mas bota você Tá Vou botar agora, vem Vai no low No mid, no mid Comigo, consegue? Consegui Build a King Build a King Build a King Bolou o caixão Com você Com você Consegue derrubar o Hainão? Com o Rocket? Consigo Nossa, você buildou Ah, velho Foi mal, King Mano Cadê você? Tô aqui Eu tô morto É, eu tô morto Você precisa descer tudo, Flex Flex, você precisa descer tudo? Consigo, consigo Você tá na vida? Não Tá King, olha os caras rotando ali, ó Safe, King, safe Tá, tá Eu tenho que subir ground Vai ficar muito preso aqui Vai, Black Build, eu não, mas você vai ter que buildar, King Calma, King Calma, o cara aqui Calma, King Calma, King Pega as costas Pega o lujo do cara Pega o lujo Boa, vai, King Eu dou dano, vem Tudo que você builda Calma, aqui não dá pra buildar Aqui não dá pra buildar Cuidado Eu matei Eu deixei ele na vida, esse cara Eu matei, eu deixei ele na vida, esse cara Tá do raio, velho Tem que ser c4 Tem que ser c4 Tem que ser c4 Tem que ser c4 Calma, calma Adiante, tenta atacar alguém Chudeno, velho Chudinho Tem que ser c4 Tem que ser c4 Tem que ser c4 Calma, King Calma, King Olha os caras quebrando aqui Quebrando aqui Quebrando aqui Tiro não conta, mano Vai Olha por cima, assim Boa Fez base pra mim também ou não? Isso, isso Boa, valeu Mano, ataquei 4 tiros no cara No ar, Black Não puxando nenhum Na vida Caralho! Resetou! Oh! Jones! 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 Vai com o West, West! Ah, os caras ta me focando, velho! Os caras não focam quem ta minhado, velho! Você tem pad, King? Não! Eu acho que vai ser só pra casa, mano! Mano, não ta mirando o meu mouse, velho! F*** esse bug! Olha os caras do raio do N0 310! Fecha a panela e só! Sobe! 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 Sobe de metal! De metal! Sobe! Sobe tudo! Sobe tudo! Pode subir! Pode subir! Por que? Tem sobrado? Não! Mas é safe! Nós temos que ganhar o jogo no raio, velho! Tá bom, tá bom! Não deixa ninguém se ocupar em nós agora, velho! Hs na vida ali! Fica no lago! Ah, mano, que vida! Ah, no lago? Tá! Tá vida! Um de vida! Dado com harve sniper, mano! Tá! Correu! Correu, eu acho! Oh! Continua em nós! Esses caras vão gastar todas as all cut in nós, velho! Ok, três! Faltando do lado de rip! King! King! O bagulho era nós grudar ali, velho! Calma! Foca a rotação dos caras que estão atacando o rocket em nós! Dá pra grudar, hein! Calma! Foca esses caras rotando aqui, King! Mano, como? Impossível, velho! Tem rocket, King! Também rocket! Dá pra grudar! Para fechar! Mano, como eu buildei, velho! Pegaram raio, pegaram raio! Ah, velho! Sério? No S! Nossa! Tomamos no cu, velho! Bota o balde de rip! 194, mano! Tomamos no cu, velho! Volta comigo, King! Consegue! Olha o cara ali, King! Calma, calma! Tô tentando achar mais! Tá na escada! Foca! Tá na vida! Tá na vida! Tá na vida! Tô pedindo! DT1! Boa! Boa pra vida! Tô comando ele! Safe! 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 Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, King! Vem no nosso túnel! No nosso túnel, King! Consegue? Aham! Então vem! Vem, bora! Vambora! Deixa eu bater um peixe, viu, King! O cara é escanão! Tá! Só vem! Tá comigo? Aham! Tá aí! Nós tá na frente, nós tá na frente, velho! Só vem! Vou pôr no material pra caralho! Agora é a build! Na vida! Normal, pula! Pula, pula, pula! Pulei! Posta! Ai! Caiu comigo! Tô morto! Tô morto! Tô morto! Tô morto! Tá! Fico com você, King! Cara dentro da minha box! Cara dentro da minha box! Cara dentro da minha box! Tentei! Ah! Double rocket! Double rocket, velho! Eu não tô, velho! Cadê o cara? Tá aqui! Você tem best! Calma, calma! O cara tá tentando invadir minha box aqui, velho! Os dois, mano! Não! Você tem jump não? Não, mas eu matei ele! Deixa eu pra trás! Apesar meus meds, por favor! Por favor, por favor! Tá! Dói-se em mim! Cuidado! Cuidado! Eu dropo! Cuidado! Boa, boa, boa! Não, não! Campe, se eu tô rotacionada, Black! Não se editou, velho! Lag, mano! Eu vi a rocket vindo! Eu pertei 7 vezes pra vocês não podiam bloodar, mas aí não respondeu! Caraca! Olha! O cara não tá funcionando, mano! Não é nem esse! Não, não. Tá pegando raios! Eu tô pegando raios! Vou colocar esse cara aqui no 3, no 3 1 2 3 Morreu Passa a moto Vai pra cá Tapa as costas tudo aí Pega tudo pra nós aqui Tá Peguei 2 meia cura, dropei um gordo Boa, boa, boa A safe king Vou ir buildando de pedra Tá, 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 builda, builda 500 ferros Build um pouco de ferro Build um pouco de ferro Build a você Não Mas eu vou Agora eu vou Tá, 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 vai Vou deixar os ferros dropados aqui pra você, tá Tô botando o cheiro de ferro pros caras não derrubarem, vai Dropei meus ferros aí Tá marcado King Não deixa não Pega logo entre seus caras roquete e derruba Cai, cai tudo Foi mal mano O ferro tá embaixo da escada aqui Tá, peguei Lagou, foi mal Relaxa mano, é a fogo Pega a safe já era, para, para Para A gente tem que pegar o high Vilda, vilda Meu deus Show, 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 King, show Ninguém nas costas? Não Caralho Para a rotação não, já Vai Vai por isso tem quantos? Dois Deixa eu ver como tá o high aqui Vamo pegar o high quando fechar safe Se fechar pra nós Eles precisam Quer dizer Tem um caralho gigante lá no NIO Nice, vai, 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 subi, 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 subi Rai é meu, ra 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 é meu O cara já tá vindo já Rai é meu, King, eu vou buildar, tá? Tá, tá, tá Ó, ele vai descer um, um rio ali Preciso de metal, só o bim e drop metal, só o bim e drop metal, rápido Hn, nice Tô suave, tô no high ainda Tá, tá, também Os cara vai querer pegar meu high, King Vai ser, vai ser todo o meu ferro Tá Vai de pedra mesmo então Tem grudar em alguém, calma Tô tem que esperar pra trás, mano Tem cara vindo Tá Olha onde eu tô Tá Cuidado Dropa no high, dropa no high, dropa no high Quebraram, quebraram Eu tô no high, eu tô no high, relaxa, eu tô no high Gruda em mim, King, vem Traz os metros O estilo não conta, velho Tô lag Tô buildando, 200 metros, King Poxa, caí de novo, velho 200 metros, King Calma, calma 200 só? Aham Pega mais aí, pega mais aí Valeu Vamos ver seus votos, vai matar alguém, King 30 Aqui ó, fechou pra ele Calma Tem um cara aqui ó Calma, tá buildando Esse cara tá adiantando, King Tô buildando Vem atrás de mim Vou poupar o material, vou poupar o material Vou poupar o material Na vida Na vida, aquele ali Um tiro, ele DT1 Meu Deus, velho Matei outro Boa Esse cara, esse cara Esse cara, moleque Ah, bateu na vida comigo também Não, ele me matou Ele me matou Ele me matou Calma, tem um cara Mão escarando no gás Matei Boa Subindo high, subindo high, King Comigo Na vida, King Desceu Ah tá, não vi Foi mal Foi mal, foi mal Miss communication Derrubei Vai querer pegar o loot Vai querer pegar o loot aqui King Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Nossa, tô muito morto King Tô muito morto Batendo o mini Pega os mats dele Pega os mats dele Eu tô batendo o mini Zero mats, zero mats Me busca, me busca Não dá, não dá Relaxe Faça o meu, faça o meu Beleza Tem peixe pra mim? Preciso Dropa, dropa Valeu Tem rocket pra caralho Calma Vou rocketar não Builder Meu Deus O que você fez? Não sei O cara me rocketou aqui Tá, tá, relaxe Morri de queda Vem fudendo Morri não Morri agora me matei Não tinha mats Não vi meus mats Não vi meus mats Let's go Não vi meus mats King Perdão, meu perdão Relaxe, relaxe Não vi meus mats mano Relaxe, relaxe Let's go Let's go Let's go Peguei pra nós aqui Pra não ter risco O cara lançou direito ó Editou Eu tenho CMG Calma, calma, calma Vem cá Um tira, um tira Pegar outro ângulo Calma, vou pegar outro ângulo dele Só vai, spamma Já era, esse cara tá morto mano Comigo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Calma, tem C4 Espera ali, espera aí Foi Caiu na verdade Calma, vou pegar minha C4 Asgui, asgui tem um tiro Calma, vou pegar minha C4 Peguei Tira um lanz Lan Calma, tá Curca- calma, pega minha C4 Vai King Vai King Vai 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 PQ1 Analisei O Lush tem ele aqui Certo Cuidado de outra coisa mano Meu Deus do céu Véi Comigo Aqui comigo ta suave Consegue? Mano Ah fuck velho Por pouco Olha Eu achei que isso ia 4 Então vai Não tem nada Safe Só tem um ferro Você tem gordo pra mim? Não Vamos estudar Estou estudando aqui vem Que é do cara Me ajuda a roubar King Na vida Boa Calma calma tem outro em cima Tem um cara em cima ainda Calma Vem comigo Vem comigo Lute aqui Peguei 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 a Rock Rush Dourada Tem um pad Tem um pad também Bora 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 King Pega ai King Bora bora Vem King Vem King Vem King Vem King Vem King Tô muito na vida King Nossa Não velho Põe mal Põe mal É que você sempre build a solo Cuidado Nossa olha a kill ali velho Calma 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 Batei no mini Build a King Vem Não 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 vem Tá Eu fui você Olha os caras Estão sendo atrasados Dá vida Dá vida Dá vida Ai Rocket Sobe aqui Sobe aqui Consegue? Zero metal Vem pra mim Vem pra mim Aqui tá fortificado já Vem cá Você tem mini Tem Eu tenho Tem muita Rocket King Muita Rocket Vem Calma Vou agitar o chão aqui Vou roketar Vou roketar Vai 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 King Vai King Vai King Tá aberto Tá Safe Vai ser pad Vai ser pad Edita aqui Edita aqui Edita aqui Edita aqui Espuma madeira Espuma madeira Espuma madeira Vai 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 Tomou 130 Desedita Vou continuar roketando Edita Vou roketar Calma calma Tem ninguém Safe em 8 Safe em 8 Tá Aqui não é nosso Botei Vou pegar o ai Vou pegar o ai Vou pegar o ai Vai 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 Voou, 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 voou. Voaram? Tô indo pra safe, tô indo pra safe, tô indo pra safe, tô indo pra safe! Tô, tá, tá, tô me rilando, tô me rilando. Ué, é muito cara voando, mas não consigo concentrar em nada, né. Quebraram. Velasco que eu tô grudando. Velasco, Beck. Beck, tá quebrando. Tentei grudar em algo. Grudei, grudei, grudei. Tomei dano, mas grudei. Tem peixe pra mim? Derrubei um cara, derrubei um cara, King. Voa, voa, voa. Tô roquetando full. Voa, voa. Tentar tirar esses caras do ground aqui. Esses caras das costas que tá trabalhando. Derrubei um, tô só roquetando, King. Voa, voa. Matar os caras de queda. Bala de rocket, Bala de rocket, King, 190 metros. Calma, calma, calma. 190 metros, Bala de rocket. Peixe, por favor. Não preciso, não preciso mais. Matou, você matou. Vou derrubar os caras. Não builda, não builda, não builda. Não builda. Tá. Olha os caras adiantando ali. Calma. Tá. Esse cara das costas. Adianta, adianta. Vou roquetar ele. Calma. Virudei. 100 meds, 100 meds. Tá, olha aqui onde eu tô. Zero meds. Boa. Boa. Pega o loot. Peguei. Os caras subiu no raio. Eu tenho rocket, eu tenho rocket, eu tenho rocket, eu tenho rocket. Fica na linha comigo, eu tenho rocket. Calma, calma. Torra aí, torra aí, torra aí. Torra aí também, torra aí também. Eu tenho material pra você. Peguei aqui, King. Tropei, tropei, tropei. Calma. Peguei, peguei. Boa. Comigo, comigo, comigo. Rápido, rápido. Rápido comigo. Tô vendo, tô vendo. Esse cara aqui mesmo. Sobe high, sobe high. Fica high. Matei, matei o Brunão. Boa. 66 de 1. Calma, pega no ângulo. Derrubei. Boa. Calma. Foca ali, foca ali, foca ali, foca ali, foca ali. Cadê? Não tô vendo. 73, 73. Calma. Calma, King. Volta pro high. Joga na cama, joga na cama. Não entrega. Tá, tá. No high, no high, no high, King. Calma, que eu tô... Zero bala de rocket, zero material. Não tenho, não tenho. Nave, dá um tiro. Um tiro, King, comigo. Não tenho, não tenho, não tenho material. Pega a rocket, se você puder. Tem peixe, King. Peixe, King. Ah, lá gol. Legei, legei. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Tá suave, tá suave. Suave, mano. Meu Deus do céu, meu coração foi pra boca, velho. Ai, mirar de mim, mirar de mim. Curado, tô mirado, tô mirado. Rampando, velho Rampando eu, velho WTF, mano Vai tomar no cu, cara Na moral, velho Como assim, velho Tá na vida, tá na vida, Black Mano Tá na vida, Black Vai puxar? Vai puxar? Então vai, então vai Na vida também, na vida também Tá comigo aqui, velho Você tem mini, King? Não, acabou Você que tá dentro da box dele Mano, foda Ok, hi Tô indo Tomei Um tiro, um tiro Um tiro, King Tomei pra caralho Preciso vilar Pede ajuda Pede ajuda Pede ajuda Batei no kit Na vida Um de vida comigo Não consigo Matei Para aí, mano Acho que foi muito grifado Não deu 200 meds, mano Não consigo Eu tô no dropar pra você Cadê você? Calma Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu tenho kit pra você Vem pra mim 30 meds Consegue pra mim? Não Eu não consigo, velho Ela tá grifando Pra cá Aqui atrás Aqui atrás Não, eu tive que dar Matei Boa Calma Aham Dá Posso, posso Calma, King Pra cá Tem que ser agora Tá, morri Não lute Não lute Não lute Não lute Não lute Uhum Nem fomos grifados, hein Relaxa, cara Isso faz parte do jogo, mano Principalmente no Brasil, mano Não, esse aí é boludo Eu sei, mas relaxa Dois boludos Grifou nós Achei que morreu Oh, porque morreu Vamos, vamos Me viu Nossa, não podia ter buildado Ele não tinha te visto Ele tinha me visto, sim Sozinho também, eu acho Caralho, velho Pensar agora, velho Ahn Cima daquela montanha Não tem uma fogueira Não tá aí? Calma, 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 calma What the fuck, velho Moleque, acho que você não desmontei Eu tenho uma fogueira, tá? Tem certeza? Uhum Vou subir Tá De qualquer forma, é bom você subir, velho Tá Se não tiver, você vai pela direita embaixo Não tem? Mas tem gorda Nice, calma Deu bom, calma Eu confio muito em você, moleque Verdade Só vai Tem nada, não? Não Tem que vir por trás Ah Ele viu Oh, deu Não tem que vir por trás Eu acho que eu grifo, velho Obrigado.